Oi gente, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que escutava o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o Kim Kataguri resolveu tentar lacrar para cima do ministro, virando uma espécie de advogado da Uber, e sofreu uma humilhação histórica. Vocês vão ver aqui, eu vou ver com vocês e comentar esse momento em que esse neoliberal que defende, na verdade, as grandes corporações empresariais contra os trabalhadores, sofreu essa humilhação. E vou tecer alguns comentários acrescentando algumas coisas à fala do ministro, que foi excelente. Então vamos assistir. Antes disso, dizer que os responsáveis pela dança erótica lá no evento do Ministério da Saúde já foram demitidos pela ministra, mas defender a exoneração da ministra por causa disso é um verdadeiro absurdo. Ela não sabia dos detalhes, não estava na comissão de organização daquele evento e agiu rapidamente retirando essas pessoas. Mas vamos ver a fala do Kim e depois a fala do ministro Luiz Marinho. Vamos lá. ...sobre a situação precária dos trabalhadores de aplicativos, né? E coloca sobre a necessidade ou sobre a vontade do ministério de regulamentar essas relações de trabalho e eventualmente até impor a CLT nessas relações, como a Justiça do Trabalho fez recentemente, tentar impor a CLT para o Uber e para outros aplicativos, outros aplicativos, tanto de transporte individual como de transporte de alimentos. Pois muito bem, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 75% dos trabalhadores dos aplicativos não querem ter vínculo empregatício, não querem a CLT nas suas relações de trabalho. Vossa Excelência chegou a afirmar que se, caso o Uber saia do Brasil, os Correios poderiam substituir a função do Uber. Eu questiono, Vossa Excelência, se Vossa Excelência detém, né? Tem um respaldo de alguma equipe técnica, de tecnologia da informação, para lhe dar tamanha segurança de que os Correios vão poder desenvolver um aplicativo de transporte nacional a ponto de poder concorrer mundialmente com o Uber e substituí-lo no Brasil, caso a empresa vá embora? Porque a gente está falando aqui, senhor ministro, de milhões de empregos, né? Inclusive, muitas pessoas utilizam o Uber como uma fonte alternativa de renda. Quando se pergunta para o trabalhador se ele não quer a CLT, majoritariamente tem dito que não deseja, não gostaria de outro formato de empregos. Mas desde que tenha 13º, férias, fundo de garantia, isto é CLT. Então é importante ter clareza disso, o que os trabalhadores estão desejando. Eles estão desejando o que é a CLT. Mas por conta de um debate ideológico colocado historicamente no último período, especialmente pela grande imprensa, se formou uma ideia que o CLT, não, quero liberdade. Mas a liberdade é ter 13º, férias, fundo de garantia, adicionais, garantias. Isso quem pode dar essas garantias, neste momento, é a CLT, o acordo coletivo de trabalho. O que nós propusemos, eu falei várias vezes, a imprensa, a testemunha, que diz que nós estaríamos buscando, sim, um processo para regulamentar, para a proteção do trabalho, porque não é justo, que nós temos muitos trabalhadores, trabalhadoras, jovens particulares, sujeito ao trabalho de aplicativos nas grandes cidades, trânsitos estressantes, tendo que trabalhar 14, 16, 17 horas por dia para sobrar alguma coisa para sustentar a sua família. Isso é trabalho quase que análogo à escravidão. É super exploração. Excelente a fala do ministro. E você está falando, ministro Luiz Marinho, com uma das pessoas responsáveis por propagar uma ideologia que é um instrumento contra a classe trabalhadora. A ideologia neoliberal ou liberal difundida no Brasil, ela é uma ideologia feita justamente, desenvolvida e propagada no Brasil para, em outros países, para destruir os direitos trabalhistas e fazer com que a classe trabalhadora não tenha consciência de classe, não tenha consciência das suas lutas. Que haja defendendo... É o taxista que defende menos impostos para os bilionários. É o motorista do Uber que vai defender os interesses da Uber. Agora, sabe uma coisa que, se você perguntar para o motorista da Uber, ele vai dizer, ele vai falar contrário a Uber? Se você perguntar para ele, você acha que a Uber deveria ficar com 30%, 35% de cada corrida? Façam essas experiências. Vocês que me seguem aqui, se vocês pegarem um motorista de aplicativo, perguntem quanto é que eles acham que seria justo ficar com a corrida, o percentual de ficar com a corrida? É justo 30%, 35%? E outra coisa, o Kim falou, ah, os Correios teriam tecnologia. Nós já temos um exemplo em Araraquara, com o Bibimob, que substitui a Uber lá, e o motorista fica com 95% de cada corrida. 95% de cada corrida. E, inclusive, é melhor até do que as empresas de táxi, porque as empresas de táxi, vocês pesquisem, empresas de táxi aqui em Salvador, por exemplo, ficam com 15%, 20%, 25% das corridas dos taxistas. E tem gente, inclusive, na área de táxi que aluga licença. Enfim, não existe sistema totalmente perfeito em relação a isso. Mas, aquele que é controlado pelos trabalhadores e que os trabalhadores vão ficar com um percentual maior será sempre melhor. E que também tenha direitos trabalhistas e não essa hiperexploração que se propõe no momento atual que nós vivemos. Mas, enfim, o ministro dá um verdadeiro show. Vamos continuar vendo. Tanto a regulamentação tem que garantir salário mínimo, jornada, para controlar o excesso de jornada, para não ter excesso de jornada, para ter condições de garantir a previdência, proteção social, porque as pessoas se machucam, se acidentam ou se adoecem e não tem nenhuma proteção hoje, portanto, trazer proteção para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. É disso que se trata. E diz que poderíamos ter, inclusive, um processo que pode ter um mix de alternativas. a empresa e o trabalhador que desejar a CLT pode ter. Se não tem, se a empresa não... O trabalhador não deseja, a empresa não deseja, pode ter outras alternativas que pode, na regulamentação, ter, por exemplo, trabalho autônomo. Mas desde que tenha garantia do previdenciário, desde que tenha garantia para não ter essa jornada, para evitar doença, evitar acidente, até para não colocar em risco também quem está contratando o serviço. Então, é esse conjunto de questão que está colocada. Portanto, aqui não tem nenhum absurdo o que nós estamos falando de um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que seja amigável, que seja acolhedor, que seja decente para o trabalhador. O que nós precisamos discutir e refletir, as novas tecnologias devem estar a serviço de quem? A serviço de poucos para expropriar, para explorar, para se enriquecer cada vez mais enquanto o trabalhador trabalha na miséria? Então, esse é o debate que nós devemos fazer. E creio que o Parlamento vai fazer esse debate, porque ele vai chegar aqui. O que nós buscamos fazer, um processo de negociação envolvendo as partes. E, infelizmente, não está dando acordo, especialmente com o setor de entregadores, porque as empresas estão muito vorazes nesse processo de enriquecimento, de apropriação da força desse trabalho, que pode se enriquecer cada vez mais, e não estão aceitando as reivindicações de trabalhadores. Porque eles dizem que nós vamos fazer um processo de partir de negociação, e o resultado da negociação nós vamos submeter ao Parlamento brasileiro. E, não tendo acordo, o governo pode, sim, formular a proposta para submeter ao Parlamento, que é quem vai dar a palavra final. Então, os senhores e senhoras aqui vão ter a possibilidade de ajudar a resolver essa situação. Em relação ao Correio, que eu disse o seguinte, a imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Eu falei, primeiro, que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, é o primeiro, número um da Uber, é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparam esse espaço, como é no mercado, como é no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que se estudasse, porque eu acho que deveria se estudar e montar um aplicativo, para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com Uber, com iFood, com o Paneiro Limitado. Brilhante o ministro. Brilhante o ministro. E eu quero acrescentar ao que o ministro falou, que poderia se pensar em um aplicativo controlado pelos trabalhadores, através da cooperativa. O modelo do Bibimob lá de Araraquara deve ser estudado e deve-se buscar alternativas, inclusive, melhores. Pode-se pegar aquele modelo e o Estado brasileiro desenvolver uma alternativa, por que não? E que a maior parte do lucro, a maior parte do valor produzido ali, fique com o motorista, que garanta também segurança maior, que tenha toda uma regulamentação para ter segurança. E o que ele falou da hiperexploração é muito importante, porque os capitalistas, com essas alternativas de aplicativos e tudo mais, no fundo, no fundo, o que eles querem retornar é ao início do século XIX, quando não existiam direitos trabalhistas. Ou meados do século XIX, a época lá em que Marx viu a hiperexploração do capitalismo. No fundo, é isso que eles querem retornar. E nós não podemos permitir que esse tecnofeudalismo, como disse muito bem, Janus Varoufakas, se instale, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Temos que combater isso. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Mas foi muito bom ver o Kim Katagor sendo humilhado pelo ministro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o cara é a nova máquina do tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, liga o sininho e quem sabe vira membro ou apoiador e também divulga os abaixo-assinados no comentário fixado. Tchau, tchau, gente.